Vem me abraçar O meu povo de Padre Miguel Arregenta a nossa cidade Explode o amor, é carnaval O mundo se abraça pela paz universal Explode o amor, é carnaval O mundo se abraça pela paz universal Desperta, desperta Uma luz lá do céu clareou Unindo o céu e a terra Iluminado eu vou Vem me abraçar Felicidade Tem amor no coração Brotou a paz na humanidade Num beijo e um aperto de mão Eu vejo bem vencer o mal A mocidade, a alegria Trocou de mão com a tristeza Tem um povo em plena harmonia Eu quero amar Amor, eu vou Ser feliz nessa paixão Minha arma é alegria Conquistei seu coração Eu quero amar Amor, eu vou Ser feliz nessa paixão Minha arma é alegria Conquistei seu coração É bom o meu país sem guerra Foi brincando com a terra Minha criança se encantou Na luz do sol da primavera É flor da nova era Que desagrou o show Embala no seu coração Quando amanhecer amado Vem de Deus essa missão Nos olhos dos anjos da terra Acendamos eterno da bondade e da razão Explode o amor É carnaval O mundo se abraça pela paz universal Explode o amor É carnaval O mundo se abraça pela paz universal Despertar Despertar Uma luz da do céu flariou Unir o céu e a terra Iluminado eu vou Vem me abraçar Felicidade E amor No coração Eu dou a paz Na humanidade Um beijo Em uma perda de mão Eu vejo bem Vencer o mal Com a tristeza É um povo em plena harmonia Eu quero amar Amor eu vou Ser feliz nessa paixão E a minha alegria Conquistei seu coração Eu quero amar Amor eu vou Ser feliz nessa paixão E a minha alegria Conquistei seu coração E é bom É bom O país sem guerra Vai brincando com a terra E a criança sempre andou Na luz do sol da primavera É a toda nova era Que desabrochou Embala no seu coração Embala no seu coração Quando amarecer amado Vem de Deus Essa missão Nos olhos dos anjos da terra A serão dos eternos da vontade e da razão Estói o amor É carnaval O mundo se abraça pela paz e unidação Estói o amor É carnaval O mundo se abraça pela paz e unidação Estói o amor É carnaval O mundo se abraça pela paz e unidação Obrigado, mocidade!